A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? É claro que tem alegria, Padre! Maravilha, meu garoto Rogério, encerramos hoje então A terceira semana da Cura das Emoções Daqui a pouquinho às 3 horas da tarde Não é? E também às 7 e meia da noite E aí, Rogério, babau! A terceira semana está encerrando hoje Não é? Com o Padre Francisco que é já vista Tremendo, hein? Tremendo! O Padre encerra hoje então A terceira semana da nossa novena Cura das Emoções Só vai faltar mais uma semaninha, hein? É, quem diria Já está acabando os nossos 12 dias As nossas 4 semanas consecutivas Então hoje a gente encerra a terceira semana Com o Padre Francisco que é salvista E o gesto concreto desse dia São enlatados Para quem pode A gente sempre costuma dizer Se você pode, você ajuda Se você não pode, você vem Participa do mesmo jeito Sem problema algum Mas se você pode O gesto concreto de hoje São enlatados Então não fique de fora 3 horas da tarde 7 e meia da noite Tem Padre Francisco Gesto concreto Enlatados Na Casa de Maria Encerrando a terceira semana Da novena Cura das Emoções Maravilha, né? Padre José Maria na terça-feira Padre Mário Ardono Ontem, né? E hoje o Padre Francisco Que é salvista Então vem participar com a gente Você que está participando Da novena inteirinha Que louvado seja Deus Padre eu Eu posso começar hoje Vem, vem hoje Hoje encerra a terceira semana E semana que vem É a última Mas vem pra cá Vem sentir o amor de Deus Vem, se deixa ser tocado Por Nossa Senhora Pelo Espírito Santo Tremendo Vem pra cá Rogério, fala um pouquinho agora Das nossas missas de final de ano Hein, Rogério? Carcildes Carcildes Como diz o Mussus Carcildes mesmo Já está chegando o final de ano Então coloque aí na sua agenda Pra você não ficar de fora Das nossas missas de Natal E de Ano Novo Dia 24 e dia 31 Nós teremos duas missas Na Casa de Maria Às 3 horas da tarde E às 18 horas E na comunidade Nossa Senhora de Fátima Também dia 24 e dia 31 Às 19 horas Aí no dia 25 de dezembro Dia de Natal E também no dia 1º de janeiro Nós teremos uma única missa Na Casa de Maria Às 10 horas da manhã Anotou? Então Vem rezar com a gente Maravilha, maravilha E outra coisa também, Rogério Que é bom a gente estar falando Do nosso Flashback, né? Nosso Flashback É no dia 16 de dezembro Vai ser muito bacana Vai ser muito bacana mesmo, padre Se liga no convite The Radio Flashback 5, 4, 3, 2 Noite do Flashback Na Casa de Maria Dia 16 de dezembro A partir das 19 horas e 30 minutos DJ e banda ao vivo Pra animar a festa Sorteio de prêmios Durante toda a noite É só você adquirir A pulseira da sorte No cantinho da devoção Por apenas 5 reais Você pode faturar Muitos prêmios E claro As melhores caracterizações Também serão premiadas Tanto adulto Quanto infantil Venha caracterizado A entrada É de grátis Noite do Flashback Na Casa de Maria Uma festa Pra toda a família Maravilha Tremendo Vamos orar então a Deus Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama o Senhor Sobre nós Nesta quinta-feira O teu amor A tua paz A cura A libertação A restauração Da nossa vida Da nossa família Da nossa casa E que Nossa Senhora Possa passar a frente Abrindo portas E portões Caminhos Estrada Casas E corações Que os três arcanjos Nos ajudem também Na nossa caminhada E abençoa também Jesus Esta água Pra quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Do corpo Da alma E do Espírito Pai Filho Espírito Santo Amém Rogério Mais alguma coisa? Só mais uma informação Padre As inscrições Pra catequese De adulto Estão abertas É só você ir Na Secretaria Da Paróquia São Paulo Apóstolo Com um documento Pessoal seu E fazer a sua inscrição Você que ainda Não fez a catequese Catequese de adulto Então Com inscrições Abertas Informações 3628 2202 Maravilha